E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a como alterar esse plano de fundo aqui na gaveta de aplicativos, tá? Porque você pode alterar ele para outras cores que eu vou mostrar aqui. É bem simples, basta você abrir aqui a gaveta de aplicativos, procurar esse ícone aqui e pronto. Aqui vai aparecer o seguinte. Plano de fundo. Aqui no caso está automático, né? Então você clica nele e aqui ele te dá mais três opções. Você tem o automático, tem o claro e tem o escuro. Automaticamente quando você ativa o modo escuro ele já vai estar assim. Mas caso você não queira ativar o modo escuro, deixar o celular totalmente no modo claro e apenas esse plano de fundo aqui da gaveta de aplicativos no modo escuro, basta você vir aqui e selecionar essa opção aqui. E também você pode ajustar aqui na mesma configuração a opacidade, a transparência desse fundo aqui do plano de gaveta de aplicativos, tá? Então aqui está no zero, mas você pode deixar ele totalmente transparente ou deixar ele totalmente opaco, tá? Dependendo aqui do nível, da porcentagem, né? Da transparência. Então eu vou deixar aqui totalmente opaco nessa cor preta. E olha só, já mudou totalmente, né? Então o celular continua no modo claro, mas a gaveta de aplicativos está no modo escuro, com esse fundo preto. Mas caso eu queira deixar transparente, eu também posso e aí ela fica assim. Tudo bem? Bem bonito também, né? Então você tem essas formas de personalização aí na sua gaveta de aplicativos, né? O fundo da gaveta de aplicativos. Eu espero ter sido útil, deixe o like para fortalecer nosso canal e até a próxima.